Música Estimado irmão, estimada irmã em Cristo Jesus 27 de julho, segunda-feira, a 17ª semana do Tempo Comum Bem-vindo, bem-vinda ao programa Pão da Palavra O seu programa diário de espiritualidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Palavra é como pedra Preciosa sim Quem sabe o valor cuida bem do que diz Palavra é como braça Queima até o fim Quem sabe o que diz há de ser mais feliz Evangelho do dia Evangelho de Mateus Capítulo 13 Versículos de 31 a 35 Naquele tempo Jesus lhes apresentou outra parábola O reino dos céus é como uma semente de mostarda Que um homem pegou e semeou em seu campo É a menor de todas as sementes Mas quando cresce é a maior de todas as hortaliças Torna-se árvore A tal ponto que as aves do céu fazem ninhos em seus ramos Contou-lhes outra parábola O reino dos céus é como o fermento Que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha Até tudo ficar fermentado Jesus falou essas coisas às multidões em parábolas Não lhes falava nada que não fosse em parábolas Isso para se cumprir o que foi dito pelo profeta Vou abrir a boca em parábolas Vou proclamar coisas escondidas desde a fundação do mundo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Estimados irmãos, estimadas irmãs Como já dissemos Em outras situações Nós estamos acompanhando os discursos Que Mateus realiza Coloca na boca de Jesus Ditos Como o sermão da montanha O discurso missionário E esses tempos Estamos refletindo O discurso em parábolas A parábola É uma forma de linguagem No qual se usam Figuras Para expressar Para transmitir Uma mensagem No texto de hoje Jesus Usa duas parábolas A parábola A parábola A semente de mostarda E a parábola Do fermento Compara As duas parábolas As duas figuras Com o reino de Deus Com o anúncio do Evangelho A primeira Apresenta o reino de Deus Como uma semente de mostarda Que pequenininha A menor de todas Se torna uma grande planta E acolhe as aves do céu Assim o reino de Deus Presente no nosso mundo De forma discreta Mais presente E de forma significativa Atua todos os dias Quando a gente Dá a possibilidade Para o reino de Deus crescer Na nossa vida Podemos ver Perceber Quantos sinais da graça Quantos sinais da misericórdia de Deus Existem no nosso meio Sinais da presença Do reino de Deus Na parábola Do fermento Jesus compara O reino de Deus Como A farinha de fermento Que cresce Ninguém vê Mas que Dá sentido Que dá corpo Há situação Há comida Assim também O reino de Deus Queridos irmãos e irmãs O reino de Deus É realidade Viva Presente No meio de nós Peçamos a Jesus Que ele nos conceda a graça De perceber No cotidiano da vida Os sinais do reino de Deus Nosso bom Deus Meu irmão e minha irmã Te abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O reino de Deus O reino de Deus O reino de Deus